O que é isso? 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 Aplausos 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 A gente se preta fazer tudo bem. O cara ainda me empurrando no meio da luta ainda? Fala sério, bicho. Pô, peraí, bicho. Peraí, não, velho. Pô, peraí, não, velho. Pô, peraí, não, velho. Pô, peraí, não, velho. Relaxa, relaxa. Porra, você tá com a paciência. Ah, é isso, velho. Dei, 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 dei.